Salve, salve! No vídeo de hoje eu vou te passar três coisas que eu não faço de jeito nenhum no mercado e você possivelmente também não deveria fazer, beleza? Mas antes de passar essa dica, né? O que você não pode perder é o Five Mate Club. O Five Mate Club é meu clube de assinatura, onde todo domingo do mês eu te deixo lá antenado de tudo que tá rolando no mercado. Ou seja, imagina ali o domingão começando e você já entendendo tudo que deve ser feito no Shaw ST. Essa semana, por exemplo, hoje é 4 de novembro, né? Essa semana, por exemplo, o Five Mate Club, pra quem seguiu as dicas do Five Mate Club, já arrebentou. E o mercado agora, nesse exato minuto, meio-dia e 31, ele tá exatamente na linha mencionada lá no domingo passado. E hoje é sexta-feira, então imagina. Lá no domingo passado eu passei duas regiões, que eram o 16, 18, 60 e também o 16, 75, 77. Regiões mencionadas no Five Mate Club. O mercado bateu que nem pingue ponto, plu, plu. Só pegou quem tava no Five Mate Club. Ou seja, lá no Five Mate Club você pega isso fresquinho, entendeu? Eu tô todo domingo lá, sem falhar. E durante duas terças-feiras por mês, eu te deixo antenado do que rolou e ainda do que vai rolar na semaninha. É uma puta aula, é um grande aulão. Lá eu passo tudo sob a minha técnica, falo de sub-circle, falo de take, falo de stop, falo de comportamental, enfim. Beleza? Então vamos que vamos, né rapaziada? Pra você seguir a sua estratégia, é importante você entender que você deve seguir todas as regras. E pra seguir todas as regras, é importante que você tenha um operacional ali desenhado. O que é um operacional desenhado? O plano de trading, ok? Plano de trading. Plano de trading é onde você vai ter resposta pra tudo. Pra você melhor utilizar esse plano de trade, pra você melhor conhecer o plano de trade, é importante você seguir ali uma paridade, escolhe uma paridade que não seja exótica, né cara? Então você escolhe uma paridade, vai conhecendo a sua estratégia, naquela paridade, fica nela. Eu falo bastante disso nas lives, é muito importante, né? Então você ter um plano de trade ali, ter resposta pra tudo que você pretende fazer e escolher uma paridade ali e seguir com ela. Então eu vou passar pra vocês aqui, né? Uma das primeiras questões aqui que eu devo evitar na hora de operar. O primeiro que eu sempre falo, tem gente que gosta, né cara? Tem cara que gosta, mas eu sempre falo assim. O payroll, né Marcelo? Eu tô aprendendo inglês, gente. Tô aprendendo inglês. Talvez mesmo porque os caras do comentário é o seguinte. Vocês são chatos pra caralho. Pô, você viu como é que ele falou payroll? Não sei o que, ó. Passa o seu c... Eu tô de boa. Eu já falei, hein? Quando eu aprender inglês, e tô aprendendo agora, eu vou cobrar meu curso em dólar, tá? Vocês se preparam aí, tá? Então vocês sigam reclamando aí. G5Mate vai ser cobrado em dólar, tá? Voltando aqui, né? O payroll... O payroll é o seguinte, cara. Por que eu não gosto do payroll? Eu não gosto por quê? Primeiro ponto, é que ele é na sexta-feira. Texta-feira. Sexta-feira é um dia que você já precisa chegar nela ali, já com essa semana resolvida, cara. Eu tento resolver a minha semana ali, no máximo, na terça-feira. Quando eu tô ali de bobeza, ah, essa semana eu vou ficar... Minha agenda tá mais tranquila, vou ficar de boa, né? Eu até faço umas operações curtinhas e tal, durante a semana. Tipo, eu bato a minha mão ali já de domingo pra segunda. Aí segunda, terça, quarta, quinta, eu vou operando lotezinhos menores. Tipo, mas meu lotezinho menor é 10 de lote, entendeu? Quando eu tô operando um leve é 10 de lote. No SHA-USD, porra, aqui já é uma mãozinha aí. O stopzinho fica ali em 50, 60 mil. Com 10 de lote. Então, eu tento finalizar ali já numa segunda, pra terça-feira. Então, sexta-feira, pra mim, não é um dia operacional. O outro ponto, né, cara? Que é um dia ali, extremamente volátil. Um movimento totalmente especulativo ali naquele momento. A primeira situação é a seguinte. Imagina que você teve uma semana boa, né? Uma semana lucrativa. Você vende lá já de uma semana lucrativa, né? Aí na sexta-feira, você fala, Porra, vou operar esse negócio aí. Aí você entrou na operação. Vai ter um dia ou outro que você vai entrar e o mercado vai lá na casa do caralho. Você vai ficar felizão, entendeu? Mas vai estar aquele dia também que ele vai pra baixo, vai pra cima, né? E automaticamente, já pegou o seu stop. Possivelmente, você pode perder tudo aquilo que você ganhou na semana. Se você já teve uma semana ruim, então, se você vende uma semana ruim, automaticamente, pode ser que o payroll contribua pra você mais ainda essa semana. E não se engane, hein? Não se engane. Porque você pode ter vindo de uma semana boa, né? E entrar ali na sexta-feira e o mercado explodir a seu favor e você ter aquela sensação que vai sempre ser assim. Você pode estar vindo de uma semana ruim, aí na sexta-feira você vai operar ali o payrollzinho ali, né? E pá, o mercado bateu no seu tanque. Você falou, pô, é isso mesmo, né? Mas vai chegar uma hora que as duas questões vão se cruzar. E aí que tá o problema, né? Quando cruzar de você ter uma semana ruim, uma semana já negativa, com o payroll negativo pra você, acabou sua conta. E se não tiver gerenciamento de risco, que é essa. Seu cara que opera ali no máximo 0,5%, 1% por ordem e tal, esse tipo de operação, se você faz, acaba não influenciando tanto. Mas pra preservar o teu gerenciamento e pra preservar tudo que você já vem fazendo já durante a semana, né? Porque o Forex abre lá no domingo, né? Evite operar de sexta-feira. Ah, porque não é nem o payroll em cima. Sim, por causa da notícia forte e tal, mas no geral, é porque sexta-feira é o dia que a gente descarta. O segundo ponto também que eu não faço nunca, né? É, nunca é isso. Eu já fiz, né? O segundo ponto, né? É não zerar no dedo. Embora eu já tenha vídeos meus que eu já zerei e tal. Aliás, tem um videozinho que eu gravei aqui no meu canal, muito foda, muito técnico. Pode ir lá assistir esse vídeo, que esse vídeo é um verdadeiro curso. Aliás, tem um cardzinho aqui, ó. Você pode simplesmente clicar nele e assistir o vídeo que eu gravei. O último vídeo. Eu explico exatamente sobre isso. É um verdadeiro curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo aqui, ó. Vou deixar o link aqui embaixo, o último vídeo que eu gravei. Tem situações de você zerar ou não. Quando que você não pode zerar no dedo? Imagina se entrou numa operação, né? Tá ali, canal de referência, zona neutro. E aí você posicionou o seu take e você tem o stop posicionado. Se eu falar de stop agora, eu vou dar um curso. Então, imagina o stop aqui. A única coisa que você tem que ter de stop, ele tem que ser posicionado. Ele não pode ser financeiro e ele não pode ser por quantidade de pontos, que é o grande erro do iniciante. Ah, o mercado rompeu uma região X, se ele voltar ali 40 pontinhos, eu saio fora. Olha, na maioria das vezes ali, talvez em 70, 80% das vezes ali, ele vai poder voltar um pouquinho, vai ficar dançando ali e vai, não sei o que. É só assistir os últimos vídeos que eu postei aqui no meu canal do YouTube, Operando. Tem alguns vídeos meus, quando tem um tema lá com título de valor, tipo, ah, ganhei 70 mil, ganhei 80, ganhei 90, ganhei 100. Tá lá, tem algumas explicações. Vocês vão perceber lá aqui, em muitos desses vídeos, o mercado ficou ali um pouquinho, voltou um pouquinho ali na minha zona neutro e depois ele foi no take. Ou seja, tem que seguir a estratégia. Imagina você entrando na operação e aí você zera no dedo toda vez que ele volta um pouquinho e não respeita a posição do stop. Cara, aí imagina, você entrou ali, papapá, o mercado voltou 40 dolinhas ali, pô, tu zerou os 40 dolinhas. Só que seu stop estava em 80 dólares. Aí tu aceitou ficar negativo em 40 dólares. Vai cair o mercado, faz, ele volta e pegaria no teu take de 80 dólares. Ou seja, você deixou 40 dólares na mesa à toa. Por pressão, por ansiedade, por medo. Geralmente isso está acarretado ao cara que opera com lote alta, ao cara que opera o gerenciamento de risco maior. Então é complicado, não zera no dedo nesse ponto. O outro erro de zerar no dedo também é quando o mercado, sei lá, está subindo só um pouquinho, já te deixou um pouquinho positivo ali, os scalpers. O cara que é scalper, ele tem mania de fazer isso, né? Pega um pouquinho, um pontinho ali e zerou. Acabou. O problema disso é o seguinte, você vai comer que nem paparinha. Você vai comer que nem passarinho, que nem elefante, né? Vai comer pouquinho que dá muito. Então assim, não dá. Quando tomar o stop, vai perder muito mais do que está ganhando. Quando você tomar, se você fizer isso, quando você tomar um stop, do jeito certo. Porque se você, ah, subir um pouquinho, eu pá, vou zerar e vou garantir lucro, porque lucro bom é lucro no bolso. Mercado cai um pouquinho, você zera, porque você acredita que vai perder muito dinheiro. Você está cometer uns dois erros para zerar, né? Você zera para cima, zera para baixo. Aí é emoção pura, aí já era. Pode largar a mão, acabou, tem futuro não. Então é errado o zerar dessas formas. Beleza? E o terceiro ponto aqui, né? O terceiro ponto bem polêmico é a paridade exótica. Paridade exótica, papai. Não se deve operar. Paridade exótica. Primeiro ponto, né? Primeira dica é a seguinte. Está chegando agora no mercado, está me ouvindo aí, rapaziada nova. Eu sei que vocês são novos aqui no canal, né? Galera antiga gosta dos gráficos e tal, mas esse tipo de videozinho é bom para a galera aqui. Está chegando, galera nova. E está cega. Tem um vídeo no meu canal aqui que eu falo um pouquinho de paridades. Clica no card aí que você vai assistir esse vídeo quando esse aqui terminar. É o seguinte. Primeiro ponto. Deve-se operar paridades ali com maior liquidez, dólar, maior volume, tipo dólar, libra, yen. Não se saia disso. Entendeu? Os gráficos são mais previsíveis. Os gráficos são mais tranquilos de se operar. É mais tranquilo você acertar. Eu não estou falando de FIMEI. A galera gosta de analisar. Estou falando só de FIMEI. Estou falando de que você imaginar, análise técnica, análise gráfica, no que você imaginar. Entendeu? Indicador que você quiser utilizar aí. É isso. Ele vai funcionar mais nesse tipo de mercado que tem mais volume, mais liquidez ali. As paridades exóticas geralmente vêm acompanhadas de uma base muito forte, tipo um dólar. Entendeu? Uma base forte pra caralho. E uma cotação de merda. Uma cotação lixo. Uma cotação... Porra, que porcaria. Um BRL, o SD BRL, dólar real, por exemplo. O SD BRL é uma paridade exótica. O SD BRL agora está com 573 pontos de spread. 573 pontos de spread, irmão. E tem paridade aqui, por exemplo, cara, que tem 25 mil pontos de spread. 30 mil pontos de spread. Imagina você entrar numa ordem. Imagina, você entrou numa ordem ali com 1.0 de lote. Já vai tomar a chumbada só de abrir a ordem. Então assim, não faz sentido você operar esse tipo de paridade. Um ponto importante é assim, como você opera o gráfico, aí você vai seguir ali uma estratégia, um rompimento ali de um todo, ou a FIMAT em si, ou qualquer estratégia, um indicador, média móvel. Então você imagina ali, mercado rompendo uma região e tal. Esse tipo de gráfico está mais acertado, por exemplo, os gapzinhos de abertura ali, aqueles gap chatos. Há muita movimentação ali, cara, é indefinida, sabe? Movimentação que você está ali entrando num rompimento, aí o mercado vai ali, ele começa a dar uma lateralizadinha para baixo, outra para cima, as pernas donas altas, entendeu? Uma sombrona, sabe? Que isso acaba, as famosas, o que a galera chama de violinadas. Então, esse tipo de gráfico está mais propício a isso. Então eu não vejo tanta vantagem assim, sem contar a questão do spread também, que já deixa, a gente nem deveria estar considerando a questão técnica do gráfico, porque a questão do spread, ela já impossibilita a gente até pensar em algum tipo de estratégia, entendeu? Quando você abre aqui o gráfico, e vê um spread como esse, automaticamente, você não vai nem chegar a pensar aqui na questão gráfica, entendeu? mas eu estou aqui mencionando só por questão de curiosidade mesmo. Valeu? Então assim, já segue o Marcelão aí, né? Segue o Marcelão no Instagram, já aproveita a dica aí, não faz burrada, eu estou dando muita dica para você parar de fazer burrada. Então comece a fazer certinho, comece a experimentar, eu já falei, o papai vai falar de novo. Pega a estratégia, aprende a estratégia inteira, aprende a FIMATE, que é a técnica mais utilizada em países da portuguesa, segue ela para 4, 5, 6, 7 meses, uma paridade, e já era. Me siga no Instagram, estou sempre postando o que está rolando, o Charles SP. Eu deixo vocês bem antenados também no Instagram. Deixa o like aqui no vídeo, por favor. E se inscreva no canal, ajuda o Marcelão a chegar a 500 mil inscritos aí. Estamos batendo quase 400 agora. Então ajuda a nós aí, eu estou te ajudando, né? Eu ajudo vocês, o que vocês têm que fazer? Ajudar o Marcelão também. E comenta aí, comentar é o seguinte, teclado, vou ensinar o que você comentar, teclado, fecha o olho para dar vinho, ó, ó. E pá, vamos embora, todo mundo, entendeu? Geral! E é isso aí, valeu? E aí!